O jogo no ginásio Arrudão iniciou com o gol de Dieguinho aos dois minutos após um erro dos donos da casa. Na segunda etapa o Joinville voltou pressionando e o segundo gol dos visitantes saiu antes do primeiro minuto após Amadeu se atrapalhar na área e marcar esse gol contra. O Marreco pressionou com o goleiro linha no final. Amadeu conseguiu descontar com esse chute de longe, mas o Joinville manteve a vitória em 2 a 1. Amadeu conseguiu descontar com esse chute de longe e marcar esse chute de longe e marcar esse chute de longe e marcar esse chute de longe.